A Receita Federal libera nesta sexta-feira, a partir das 10 horas da manhã, as consultas ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda 2021, relativo ao ano base 2020. Assim que abertas, as consultas poderão ser feitas na página da Receita na internet e também no aplicativo. A restituição será paga em 1º de agosto e o pagamento é feito diretamente na conta bancária informada na declaração. Segundo a Receita, 5 milhões de contribuintes receberão a restituição no terceiro lote, entre prioritários e não prioritários. No grupo do terceiro lote estão os idosos acima de 80 anos, contribuintes entre 60 e 79 anos, contribuintes com alguma deficiência física ou mental, entre outros. E é isso, para mais informações, acesse o leiaagora.com.br e também as nossas redes sociais. Até mais!